Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus produtos acabados. A ideia desse vídeo é que eu mostre pra vocês todos os produtos que eu usei até o final, né, que acabaram e por isso que são os acabados. E pelo menos pra mim, pra eu terminar com o produto, é porque eu gostei, né, porque se eu não gosto do produto eu passo pra frente. Se for um produto reprovado, né, eu passo pra frente. Se for, acho que nunca aconteceu de ser tenebroso a ponto de ter que ir pro lixo, mas às vezes, assim, é um sabonete que resseca muito a pele, aí eu dou pra alguém que tem pele oleosa, enfim, eu passo pra frente. Mas aqui são aqueles produtos que deram certo pra mim e aí o que eu quero mostrar pra vocês? Porque dentro dos produtos que deram certo pra mim, existem os produtos que eu não fico sem, então assim, acabou, eu preciso comprar outro e tem que ser aquele, não dá pra substituir. Existem os produtos que eu gostei e, de repente, se eu estiver na farmácia, vamos supor, eu vejo ali uma prateleira de shampoos e ele tá ali, pode ser que eu compre ele, mas também pode ser que eu compre outro, então eu gosto, mas também não é uma coisa, meu Deus, não fico sem. E existem os... é bom, mas eu acho que eu não compraria de novo, existem outros melhores, sabe? Então bora lá ver o que eu tenho aqui de acabados. É um vídeo que eu demoro pra fazer porque, é claro, os meus produtos não acabam todos ao mesmo tempo, né? Vai acabando assim, acaba um, aí daqui a dois meses acaba outro. Então eu juntei aqui alguns acabados. Eu vou começar por esse, que assim, é um produto que ele vai tá sempre nos meus vídeos de acabados, porque eu não fico sem. É o shampoo da Johnson, o shampoo neutro, né? Esse amarelinho. É o Gold, né? Ele chama Gold. É um produto que eu não fico sem, de jeito nenhum, e eu não substituo ele por outro. É um produto que eu uso pra tirar maquiagem, se for uma maquiagem leve, por exemplo, essa maquiagem de hoje, eu consigo tirar com ele. Eu não preciso de um demaquilante, ele tira, ele limpa super bem a minha pele. Depois eu até passo um algodão com água micelar e sai limpinha. Agora, quando eu tô com um pouco mais, uma maquiagem um pouco mais elaborada, ou com produtos que aderem muito à pele, aí eu preciso de um demaquilante. Além de ser um ótimo produto pra lavar o rosto, né, diariamente, ele é um ótimo produto pra limpar, lavar os pincéis. É um dos que eu mais gosto pra lavar pincel, porque não estraga o pincel, não deixa um cheiro forte, limpa muito bem o pincel. E também não resseca, porque às vezes eu uso uns que o pincel fica limpinho, mas fica todo duro, ressecado. Então, não fico sem esse. Não sei, eu acho que não tem refil dele, adoraria que tivesse. Já esse aqui, é outro que eu também não fico sem, mas ele tem refil. É o meu sabonete, o sabonete que eu uso no banho, pro corpo, né? Então, também é um que eu não fico sem. E já testei outros sabonetes pro corpo, mas ainda prefiro esse aqui. Porque, por exemplo, eu uso um desodorante em bastão. E ele não sai com qualquer sabonete. Precisa ser esse aqui pra tirar. Então, e ele não resseca a pele. Gente, isso aqui é maravilhoso. Não sei porque tá escrito Johnson's Baby. Devia tá escrito Johnson's Baby e adultos. E quem quiser, porque é maravilhoso. Também falando de banho, tem esse aqui que eu comprei tem um mês, mais ou menos. Eu fui na minha Dermato e pedi pra ela uma indicação de um substituto pra hidratante corporal. Porque eu não tenho paciência, principalmente no frio, pra passar hidratante no corpo inteiro todos os dias, o tempo inteiro. Não tenho, gente. Sabe aquela sensação de corpo melecado? Que você sai do banho quentinho, aí você passa o hidratante, aí você sente o corpo melecado. Aí você vai botar a roupa, você sente que a roupa tá pegando, tá grudando. Então, eu falei pra ela, tem alguma coisa? Ela falou, tem. Tem um hidratante de banho da Dermage. Eu falei, ah, eu tenho um da Johnson's. Ela falou, então. Mas esses que você tem são óleo. É diferente, porque o óleo, ele deixa a pele um pouco mais elástica, ele evita que a gente perca a hidratação, mas ele não hidrata. Então, esse aqui da Dermage, ele é hidrashower. Ele é um hidratante mesmo, ele tem uma textura de hidratante. Um hidratante, assim, mais molinho. E você aplica, toma o seu banho normal, aí você aplica ele no banho. Como você tá com o corpo úmido, ele espalha super fácil, assim. Uma colher de produto, uma colher de sopa, dá e sobra pro corpo inteirinho, né? E aí você passa no corpo, dá uma última enxaguada, assim, só pra tirar o excesso e enxuga o corpo. Qual é a questão desse produto? Ele não dá a hidratação que um hidratante comum deixa, porque você enxágua. Então, claro, sai o excesso do produto. Mas, ele também não deixa aquela sensação melecada. Então, como eu vim usando todos os dias, a minha pele não ressecou. E aí, quando eu não tava com preguiça, ou quando eu estava disposta, eu complementava a hidratação com o hidratante comum. Então, sim, nossa, adorei, adorei, adorei. Eu quero testar, eu vou comprar um outro da Nivea, que eu já usei, mas eu não lembro o que eu achei. Então, eu vou comprar, comprei já, na verdade, um da Nivea pra testar, pra ver se rola, porque é mais barato. Mas, esse aqui valeu a pena. Aí, temos um quase acabado. A gente vai desconsiderar isso aqui, que é pra mais uma usada, que é a Colônia, né? A Lavanda Johnson's Baby. Que, gente, isso aqui é pra tudo. É um perfuminho pra você usar no dia a dia, pra ir dormir. Tem um cheirinho suave, não fixa na pele. Então, hoje, por exemplo, eu usei. Eu já não sinto mais o cheiro, né? Ele não fixa na pele. Mas, é um cheirinho muito gostoso pro pós-banho, assim. E eu gosto muito, mesmo que eu não esteja saindo de casa, eu gosto de usar. É um cheirinho super suave, que não enjoa, não incomoda ninguém. É muito gostoso. Só que a gente passa muito, né? Eu, antes, passava um pouquinho aí e não fixava. Não dá pra você fazer assim... Não, é quase que um banho. Por isso que eu falei, isso aqui dá pra mais uma usada só. Por isso que eu já coloquei ele no acabados, pra incluir no vídeo. E esse é um que eu também não fico sem, tá? Ele tá... Eu já tenho outro cheio dele no meu armário, porque eu não fico sem. Aí, temos aqui o limpador de pincéis da TB Make. Muito bom. Limpador de pincel, normalmente, tem um cheiro forte. Porque eu acho que a química, né? Para fazer o produto, deixa ele com cheiro forte. E aí, as pessoas colocam... As marcas, né? Colocam uma fragrância forte pra cobrir, sei lá. Pelo menos todos os limpadores de pincéis, assim, spray que eu já usei, tinham cheiro forte. Mas não me incomoda. É muito bom. Ele é... Ó, ele também tá pra mais uma usada aqui. Acabei de ver. Tem um restico. Ele é muito bom. Limpa muito bem o pincel. É... Acho que não substitu... Acho não. Não substituir a lavagem dos pincéis. Precisa lavar. Mas, assim, às vezes você precisa de um pincel. Naquele momento ele tá sujo. Você limpa. Funciona super bem. Gosto muito. Mas também conheço outros de outras marcas que eu gosto muito. Então, assim, compraria de novo? Compraria. Mas não é aquele produto que, meu Deus, só pode ser esse. Nenhum outro serve. Acontece que os outros que eu testei são mais caros. Então, eu acabo optando por esse, obviamente. Aí, temos um que, gente, esse produto é maravilhoso. É o Unique One da Revlon. Eu acho que ele já apareceu em outro vídeo de acabados. Porque realmente é um produto que eu gosto muito. Porque ele tem mil finalidades, né? Então, ele protege o cabelo do calor. Pra você secar, passar chapinha. Ele é um ótimo produto pra você levar pra praia. Pra proteger o cabelo do sol, do mar. Então, assim, é um produto maravilhoso. Deixa o meu cabelo super sedoso. Cuida, trata os fios. Hidrata. Ele é muito bom. É um que... Eu acho que devem existir outros bons. Tão bons quanto no mercado. Mas como eu já me adaptei a ele, eu acabo comprando de novo. Né? Então, sim, compraria de novo. Preciso comprar de novo. Ainda falando sobre cabelo, temos aqui essas ampolas da... Essa é da Pantene. A outra... A outra é da Pantene também? É, eu acho que é. Eu sempre compro essas ampolinhas da Pantene. E eu já falei, assim. Eu compro a que tá no mercado. Normalmente vem uma embalagem com três e tal. Eu tenho aqui duas. Essa aqui é um shot potencializador. Então, pra hidratar o cabelo. E aí você coloca junto com o seu condicionador. Acho que dá pra usar sozinho também. Ou você pode misturar na sua máscara de cabelo e tal. E eu gostei muito. E tem essa aqui também da Pantene. Escrito brilha. Que eu acho que é um... Pra hidratar e trazer brilho. As duas são muito boas pro cabelo. Mas essa aqui tem um cheirinho meio doce que não me agrada muito. Então, assim. Nada que me faça jogar o produto fora. Eu continuo usando. Mas quando for pra comprar. Eu não compraria essa aqui de novo. Essa eu compraria. E tem uma outra que eu também... Quando eu comprei essa. É porque eu achei que fosse igual a anterior. Que é reparação total. Uma coisa assim. Mas eu amo essas ampolas da Pantene. Acho super prática. Você só precisa deixar três minutos no cabelo. Não é aquela máscara que precisa ficar vinte minutos agindo. Então, nossa. E fora o tamanho, né. Pra você levar em viagem. Em vez de você levar um potão de máscara. Você leva uma ampolinha. Show de bola. Gosto muito. Essa linha aqui. Essa linha é a minha campeã dos acabados. Que é a linha Cuide-se Bem Boa Noite. Favoritei aqui no canal. Estou amando essa linha. Esse é o esfoliante. É um sabonete esfoliante. Delicioso. Não só compraria como já comprei. Já tem um cheio lá no meu chuveiro. Gente, isso aqui é maravilhoso. É uma esfoliação delicada. E ao mesmo tempo não resseca a pele. Ele hidrata a pele. É um cheirinho aconchegante. É um cheirinho de camomila. Assim, uma coisa meio um abracinho. Boa noite. Devia chamar abracinho essa linha. Porque, nossa. Que delícia. Que delícia. E o hidratante. Ele não é desse tamanho. É que eu cortei pra usar até a última gota. Ele também é muito bom. E o cheiro dele é tão gostoso. A textura dele é tão gostosa. É aquele hidratante mais grossinho. Que hidrata mesmo. Que é o hidratante que está deixando a minha preguiça de lado. Lembra que eu falei que eu morro de preguiça pra hidratar a pele? Então, esse aqui eu uso à noite. Eu tomo meu banho. Passo aquele hidratante de banho. Mas eu complemento a hidratação com ele. Já comprei outro. Comprei o grande. Que já sei que gosto. Esse era de 200ml. Comprei de 400ml. E esse é um também que eu não consigo substituir. Não que não exista outro hidratante bom. Não é isso. Mas eu não conheço nenhum hidratante com essa finalidade. Claro, hidratar é o principal. Aqui como sabonete, esfoliante, é o principal. Mas essa fragrância que acalma, sabe? Que tem tudo a ver com a noite. Com tomar banho, usar os produtos e ir dormir. Então, por isso que eu não substituo por outros. Mas, sim, existem outros hidratantes que eu gosto muito. Temos aqui... Demaquilante. É um cleansing oil, né? Da Camila Cabral. É o Oil to Milk. Eu amei esse produto. Porque ele é um cleansing oil, mas ele não é denso. Ele é bem líquido, assim. Então, eu acho ele mais fácil de espalhar. A sensação que eu tenho é que ele derrete muito bem a maquiagem. Mais rápido. Mas, ele tem um porém. Vem, assim, perto dos outros produtos, vem pouco, né? A quantidade. Então, eu queria um dele grandão, assim. Mas ele é muito bom. Compraria de novo? Com certeza. Vou acabar os que eu tenho aqui. Porque também, gente, não dá pra, né? Ficar comprando, comprando. Então, eu tenho mais três, eu acho. Vidros lá no banheiro de Cleansing Oil. Eu tenho da Biore, tem da Radalabo e tem da Banila, né? Aquele Clean It Zero. Que eu gosto. Todos eu gosto. Então, vou acabar com aqueles e depois eu vejo qual que eu vou comprar. Mas gosto de todos, tá? Epidrato Calme. Esse é um que eu não fico sem. Que eu não preciso nem comprar de novo, que eu já tenho aqui. Entendeu? Porque, gente, eu não fico sem. É estoque. Eu compro, eu espero promoção. Hoje mesmo eu comprei, porque eu tenho só mais um em estoque. E aí eu comprei numa promoção que era na segunda unidade, 50% de desconto. Uma coisa assim. Não lembro exatamente. Mas tinha desconto. E aí eu compro porque é um hidratante. É o hidratante que eu uso à noite no rosto. E eu não fico sem. Eu não substituo. Eu até às vezes gosto de testar outros. Mas como ele dá muito certo pra mim, é um que eu tenho sempre. Também nessa linha de tenho sempre. Aqui, ó. Bioderma. Esse é o Hidrabio. Que eu também não fico sem. Veja aqui. Veja que maravilha. Olha isso. Não fico sem. Tanto não fico sem que tem três aqui. Dois acabados. E um cheio. É o meu hidratante favorito pro dia. Pra usar antes da maquiagem. Ele hidrata a minha pele. Ele mantém a minha pele hidratada o dia inteiro. Ele não deixa a minha pele melecar daquela sensação de hiper hidratação. Ele dá uma boa minimizada nos poros. Assim, a hora que eu passo, eu já vejo que ele dá uma boa minimizada nos poros. Então, é um produto. É um hidratante que eu uso antes da maquiagem. E que muitas vezes eu nem uso o primer. Isso aí, ele aqui é maravilhoso. Então, gosto muito dele. Temos o Neutrodina Hydro Boost. Hidro Boost? Cada um fala de um jeito. Que é esse de potinho. Gosto. Gostei. Ele é bem leve. Ele parece com esse aqui. Só que ele é um pouco mais gelzinho. Os dois tem uma textura muito semelhante. Mas eu ainda prefiro esse pra minha pele. Eu acho que se você tem pele mista, oleosa, você vai preferir esse. Que ele é um pouco menos hidratante. Esse é um pouco mais hidratante. Gosto. A única coisa que eu não gosto muito é que esses hidratantes de potinho a gente tem que ficar enfiando o dedo, né? Então, isso eu não gosto muito. Mas assim, compraria de novo? Até compraria. Mas eu acho que se eu visse esses dois na prateleira, eu compraria esse. A não ser que a minha pele, sei lá, no verão, talvez que ela fica um pouco menos... Ela não chega a ficar oleosa, mas fica mais pra mista. Aí, talvez, eu compraria esse aqui. Protetor solar. SkinCeuticals é fator de proteção 80. Ele é oil-free, né? É um anti-oleosidade. Chama UV Oil Defense. Ele é muito bom. Ele dá muito certo com maquiagem. Embora minha pele não seja oleosa, ele dá muito certo pra minha pele. Mas é um protetor caro para burro. Então, eu acabo optando por outros menos caros ou mais baratos, né? Porque eu tenho outros aqui. Então, assim, compraria de novo? Hoje, não compraria de novo porque eu tenho outros mais baratos que eu gosto e que funcionam muito bem na minha pele. Quando que eu compraria de novo? Por exemplo, se eu for me expor muito ao sol. Então, quando eu tava gravando a novela, quando eu tinha cena externa, Rio de Janeiro. 40 graus. Vou passar, não vou conseguir ficar retocando protetor muito, né? Ao longo do dia. Porque a hora que você entra no set de gravação, não tem essa de sair pra retocar protetor. Então, nessa situação, sim, eu acho que vale. Porque o fator de proteção dele é mais alto. Ele hidrata por mais tempo a pele. Então, sim, aí eu compraria de novo. Mas pro dia a dia, assim, em casa. Ou mesmo saindo, mas saindo pouco e tal. Eu tenho outros que eu gosto muito. A gente tem vídeo de protetor solar aqui no canal. Falando em protetor solar, eu ganhei essa amostrinha da minha Dermato. Que é o Antelius Hydraox. Ele é bem líquido e funcionou muito bem. Acabei com ele. Tudo bem. Super rápido de acabar. Mas, enfim, acabou. E como ele deu muito certo pra minha pele, eu continuo usando esse aqui, tá? Que é o Antelius Hydraox. Tem proteção 60. É antidade. Ele é maravilhoso. Super líquido. Dá muito certo com a maquiagem. Então, tá aqui. Quando acabar, provavelmente, compro de novo, sim. Aí, de maquiagem... Gente, de maquiagem, eu acho que eu só tenho um acabado. É isso mesmo, produção? É. Que é o lápis de sobrancelha da Ruby Rose. Que tá só um pouquinho. Já comprei. Comprei dois. Porque é super baratinho. Então, já comprei dois. É... Porque dá muito certo. É o C2 Escuro da Ruby Rose. Esse hidratante labial, que eu amo. E, gente, ele é com manteiga de karité. Ele é muito gostoso. Ele é maravilhoso. Ele hidrata super. Ele é grossinho, assim. Ele faz uma camadinha mais grossa. Hidrata o lábio. Eu passo a noite, vou dormir com ele. Quando minha boca tá muito ressecada, eu gosto desses hidratantes mais potentes. Só que ele não é melecado como um gloss. É um balme mesmo, né? Eu acho que essa é a melhor definição. E compraria, de novo, com toda certeza. Mas, eu não tô encontrando. Pelo menos, não idêntico a esse. O que eu tenho visto por aí, é um muito parecido com esse. Mas, aqui embaixo, tem um selinho amarelo, assim. Que é com um fator de proteção solar. Eu não sei se, por ter a proteção solar, muda muito a fórmula. Ou o cheiro. Ou o toque. E aí, eu acabei não comprando mais desse. Porque, assim, pro dia até, é importante ter proteção. Mas, pra dormir? Falei, meu Deus, como eu falei nesse vídeo. Quero saber de você, um produto seu aí, que acabou. Que você usou até o finalzinho. E que vale a pena comprar de novo. Ou um que você usou, usou até o final. Mas, hum, isso aqui eu não compro mais, não. Deixa aqui nos comentários. Se você tá chegando aqui agora, se inscreva no canal, pra não perder nenhum vídeo. Não esquece do meu like, isso vai me ajudar muito. E eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. E aí, eu te espero no próximo.